Estamos aqui na 23ª Feira de Tecnologia da FAI, da FAITEC, e a gente tem aqui um trabalho que está sendo aqui focado, o tema Educação Ambiental e Inclusão, e a gente vai conversar com um dos expositores, que é o Univaldo, e ele vai então nos dar o relato de como esse trabalho é feito, de todo o processo que envolve esse trabalho. Vem com a gente. Boa noite. Boa noite. O Univaldo aqui é o expositor, um representante desse trabalho. Temos aqui também a Cosimeire e a Irani, e ele vai nos dar então um resumo, qual que é a missão desse trabalho aqui, e o que esse trabalho pode então ajudar a sociedade. Primeiramente, eu quero apresentar esse trabalho como uma proposta nova de Educação Ambiental e Inclusão Social, onde nós vamos preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, incluir o portador de deficiência ambiental ou deficiência física no meio social. Com isso, através de algum trabalho que proporcione a ele o bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Univaldo, você pode mostrar para a gente um exemplo aí, daquilo que a pessoa que é o portador de doença ambiental, ele pode contribuir com muitas coisas que, para a gente, às vezes já estão descartáveis, já não vão servir para nada, mas tem um ditado que diz assim, que nem tudo está jogado fora, mas tudo se renova. Pode nos dar um exemplo, Livaldo? Por exemplo, essa cabaça, essa galinha que foi de uma cabaça, do qual a base da cabaça, essa madeira, ia ser jogada fora e foi tudo reaproveitado e transformado num produto que não é portador de deficiência ambiental e esse produto gerou uma grande renda para a instituição que trabalhou com esse produto. Tanto, queria que você mostrasse a mesa ali. Aqui na mesa, nós temos jornal, do qual foi coberto com argila, macarrão e virou um enfeite de jardim. Aqui também, nós temos café, só mostra as coisas, café sem torrado, café torrado e virou um produto de arte feito dentro de uma escola. Aqui também, nós temos um produto feito com jornal, com aquela forma de colocar maçã e resultou nesse patinho. saco de estopa que não ia ser mais aproveitado, foi feito em limpo e usa-se como um enfeite de ambiente também. Além do que, nós temos aqui, metade final já, doce de casca de laranja. Esse doce aqui é muito fácil de fazer, qualquer casca de laranja, qualquer laranja a gente pode utilizar para fazer esse doce. E é muito bom, viu, porque eu já aproveitei um aqui, que, de volta, deu mais um, não vou resistir. O negócio é bom demais, hein. Olha quanta casca de laranja a gente vem jogada por aí. Imagina só quantos doces desperdiçados aí. Em 10 minutos fica pronto. E esse recipiente aqui... Esse aqui, a gente tenta tirar, né? Depois você pega uma sacolinha pra mim lá, viu? Vou levar um pouquinho pra casa. Esse recipiente aqui, essa folha gigante, foi feito com café, palha de café, ele descasca com café, com aquelas palhinhas, né? Juntou tudo, fez um grude de morrilho e resultou nisso aqui. Foi moldado, igual, quando você faz um vaso, né? A pessoa foi moldando e resultou nesse importante final aqui. Igual o moleiro faz com barro, formato com vaso. Uma coisa linda. Fazer esse formato aqui, isso aqui praticamente é uma escultura, é uma obra de arte, coisa de artífice. Como é que faz um negócio lindo desse com... Qual foi o... Café aí mesmo? Palha de café. Palha de café, você vê, irmão? É uma coisa, né? Que a gente, olhando assim, a gente nem imagina de onde isso se originou. E pensar que teve todo esse processo é uma coisa que chama muita atenção nossa pra ver que esse é um trabalho que merece muita atenção e merece também uma dedicação tanto do governo, tanto das outras pessoas que trabalham de forma social, em ONG, ou até pessoas de empresa mesmo, pra poder investir, que é um trabalho maravilhoso. Inclui portadores de deficiência, portadores de sentimentos mentais, criança, qualquer idade pode ser trabalhada. E até doses que são portadores de Alzheimer, né, pra fazer uma terapia ocupacional, ou a todos isso aqui, eles vão ter uma melhor qualidade de vida. Aquele baú, por exemplo, é feito de filtro de café usado. Fez o café, aí pegou aquele filtro usado e fez esse baú, colou em cima e ficou essa decoração interessante. Um baú feito de filtro de café usado? Usado. Que coisa, maravilha, muito lindo. Então, e essa é a nossa proposta pedagógica, trabalhar tudo isso dentro de uma instituição escolar, pra quê? Pra que a criança não seja taxada como aquela criança incapaz. Uma criança capaz de fazer qualquer processo artístico e incluído junto com os outros colegas. Essa é a nossa proposta. Vou dar uma filmada. Eu queria... pode fazer vídeo assim, né? Pode, fica, fica à vontade. Eu queria agradecer a Marina da Imatec, que esteve sempre do nosso lado aí, sempre dando ideia. A Marina, uma pessoa de ideal, de visão e nos trouxe aí várias ideias. Queremos agradecer também a Iria, Rita Margarete, a Rosimeiro e a Iranir, que também fizeram parte desse trabalho maravilhoso nessa proposta. Quero agradecer também ao CAPES, que recebeu todo o material aqui, que a gente pudesse expor e divulgar o trabalho deles. Inclusive, antes de você fazer o desfecho aqui, Nivaldo, aqui tem algumas fotos, apesar que estão com os rostos cobertos pra, né, preservar a imagem dessas pessoas que fazem parte do CAPES aqui de Santa Rita e de Sapucaí. O Nivaldo, então, tem aqui umas fotos deles trabalhando em atividade, pessoas que, como o Nivaldo mesmo falou, são pessoas às vezes até consideradas como incapazes, né, até por possuir um problema mental, mas que nós vemos que essas pessoas têm muito a contribuir e também têm muito talento a proporcionar pra toda a sociedade. E eles, assim, provaram que não são incapazes, provaram que são capazes e fazem coisas surpreendentes, coisas que, assim, ninguém poderia imaginar. E é isso aí. Agradeço a vocês pelo apoio recebido aí e desejo a vocês muito sucesso. Vocês vão muito longe, vocês vão mais além. Muito sucesso. A gente que agradece, porque na verdade a gente que aprendeu muito aqui, né, e a gente, é uma felicidade também a gente fazer parte de um projeto tão maravilhoso como esse.